Mas enfim, rapaziada, já sabe né, velho, vamos tá fazendo aquela playzadinha de Tammus, cara, eu não sei qual build tá funcionando legal nele, então... É porque esse aqui é build de Django, né, tão fazendo bastante ele na Django, mas eu vou tentar fazer essa daqui, fé em Deus, velho, vou tá jogando, eu acho que contra o Missy Tar. Então só dá a skinzinha com o Guipo Panda, né, não tem jeito, a melhorzinha dele que tá tendo, e só bora. Enfim, rapaziadinha, vamos lá, bem-vindos ao tal do Mingabongra agendada, cara. Deixa eu ver, mano, essa skin é muito bonita, né, velho, eu gosto bastante dela. Ela no modo aleatório? Ah, imagino, pô, o Ornortão tá há quantas horas em live já, velho, mais de 4 dias em live seguido, né. Doidinho ele, meio build do tetenhozinha da cabeça, velho. Mas enfim, vamos lá, Missy Tar tacou as feitiças aqui, embleminha, saco de X1 pra bater rápido e recuperar a vida, velho. Vale a pena no Missy Tar? Não faço a mínima ideia, sinceramente, mas tá bom. A prova aí tá pra causar o máximo de dano que eu consegui aqui, velho. Oxi! Pô, mas essa torre aí também me trollou, hein, velho. Esse stunzinho dele aí foi, foi meio trollzinho, hein, cara, deu um medinho agora. Tá merda, muita vida. Também não é mistério. Puta merda, ele tá de vingança, sério, né? Que azar, velho. Tá, ele não ficou muito na maldade aqui da minha pessoa. E aí, Blue, beleza? Vai jogar com o Instructo hoje? Vai jogar com o Gerson? Lógico que não, velho. Por que a gente vai jogar com o Gerson? Não tem essa história aí, velho. Vai só puxar aqui, beleza. Puta merda. Aí ele jogou o Bangas. Aí ele jogou, mas tá bom. Eu que daria pra matar ele, né, velho. Mas é melhor eu valorizar a minha vida. Cadê o One? Calma, cara. Primeiro de hoje a gente tem que gravar vídeo, velho. Você sempre faz essa pergunta. Você sabe que eu vou jogar de One na live, cara. Que isso, a Matilda, como vai, velho? Confiante ela, né? Confiantinha. Ela confia no taco dela. Sensível, velho. Rapaziada, vamos ligar aqui, né? Vamos ativar um Macareia. Nossa, mas tá bugado. Calma aí que eu já vou arrumar ali. Achei. Achei. Tá bem, filho? Posso lhe ajudar? Vamos trocar pro Fantasma, velho? Fantasminha dá sorte, né, rapaziada? Fantasminha sempre dá sorte pra nós. Nossa, mas o bichinho tá gigante, hein, velho. Que isso? Ok, ok. Só um pouquinho mais pra cá. Beleza, velho. Agora nessa filézinha. E aí, Only, beleza? Banezinha danadinha tá aqui, ó. Ela tá sem blue? Não, ela tá com blue. Que isso, Diabética? Cuidado, meu mano. Perigoso. Ah, vou ter que voltar lá pra defender meu bot. É, o Homicitar provavelmente não vai sair daqui, porque... Agora pra rotação é bem ruimzinho, velho. Jefferson disse ontem, né, velho? Eu não lembro nada. Dá pra entrar na mente desse Nathan, velho. Vou ajudar aqui a fazer a Tortaruga rapidão. E a Tortaruga garantida. Agora é sabendo o Homicitar, né, velho? Enquanto ele não vem, eu vou aproveitar pra ir farmando e dane-se, velho. Ah, cara. Posso cair nisso aqui até mesmo. Você tá ligado? Pô, mas você é chato também. Ah, não vou aguentar, não. Mas você também é chato, hein, bicho? Caraca, velho. Ele joga muito recuado. Que agonia, mano. O XP ele não é porra daria, rapaziada. Ok, ok. Deu pra cobrar. Tentou pegar a Naninha. Só que danada, velho. A Nana dando chat, velho. Coisinha bacana, né, velho? Esse banguinho é surpreendente. Será que vira já fazer um bastão? Ou eu já faço o primeiro item de uma defesinha aqui, né, velho? Já vou começar a fazer esse aqui. Que pelo menos eu vou tankar um pouquinho. Eu já vou pro bastão. Aí depois eu finalizo o domínio. E fica tudo supimpa aqui. Tá bom. Vai, bate. Vai se quiser. Xinga a minha mãe. Xinga a minha avó. Pela lógica. Ah, tá. Tá bom. Vou morrer? Mas levei, velho. Eu achei que quando eu ativasse a ult, rapaziada, ia causar tipo um dano. Tipo uma explosãozinha, sabe? De ativação, velho. Então, eu particularmente achei que quando eu usasse a ult ia ter uma explosãozinha ali que causasse dano. E aparentemente causa dano. Mas não foi o suficiente pra matar. Tem que levar essa torre logo, mas o Mistor não vai dar trela também. O Moscove aqui do nada, velho. Ele não falou nada. Ah, mas eu ia aqui levar. Vou aproveitar, né? Boa. Nossa, Minotauro jogou muito, moleque. Aí você jogou o Bangas da galera. Não tem jeito. Será que dá pra levar mais uma? Acho que dá, hein? Acho que dá, hein? Ah, pô. Tem que dar. God, velho. Duas torrezinhas aqui, ó. Filézinha. Pássio. O Moscove jogou bem nessa rotação aqui, cara. Eu acho que ele giveou lá em cima, mas o Midi caiu também. Então, beleza. Maravilha. Reclamar do quê? Olha lá. Já entrou na mente do maluco. Tem que o time inimigo dar um chatzinho danado, hein, cara? É isso aí. Pode? Oh, meu Deus. Calma aí. Tá. Ai. Eu sempre esqueço de ativar o Não Perturbe, rapaziada. O Star vai levar o bot, velho? Caramba, que saco, velho. Vamos devolver nesse mid, rapaziada. Devolver nesse mid aqui urgente, vai. Beleza, perdi ali minha torre, mas tá bom. Fanezinha tá sem blue. Conseguimos dar uma atrapalhada no jogo deles. Legal, velho. Eu consigo chegar pra defender, então tá suave. Deixei o bastão. Bora pro domínio. Domíniozinho já, né, pô. Menino consigo dar uma tancada legal neles. Começando a andar com o time, porque o Moscov consegue chegar com a ultimate pra dar aquela... Deveras ajuda. Se a Matilda tá ali, vai ter gente por ali, velho. Eu tenho certeza. Nossa, boa, Jô. Pô, ela chegou a ficar com 32 de vida e não morreu, velho. Facilha, hein. God, God. Que isso, Moscov? Que isso, Moscov? Comprou o jogo, amigão. Daninha roubou o Barber, hein. Fala o mesmo. É GG, rapaziada. GG. Focar o torre, já sabe. Focou o torre. Eu ia matar, hein. Tinha medo, não. Fala, misos. Beleza? Deu pra levar facilmente aqui, cara. Partidinha filézinha, rapaziada. Linzinha até demais, né, velho. Partida rápida também. Nossa, aí eu não aguento não, pô. Aí como dá vídeo, velho. Um stomp desse. Como que dá vídeo aí, pô. Vou postar mesmo assim, porque, né. Uma partidinha foi linda de se ver. Uma partidinha rapidinha. Tenho certeza que o meu time todo ficou ouro. Não. Já é de lixo. Mas é isso aí, rapaziadinha. O Bangas. Primeiro do dia começamos super bem, velho. Só dá o likezão aqui da galera. Vai ser um por um ainda, ó. Tá aqui, tá aqui o seu like. Tá aí, time inimigo. Obrigado aí pela chance. Vocês chutaram muito, mas caíram no beiço do Bingabonga. Que não tem jeito, velho. Só pro vídeo dar 10 minutos, né. Que nós estamos no YouTube. Vamos enrolar. Aproveita pra comentar qualquer coisa aí. Como que doa membro? Você tem que clicar do lado de ser membro. Se eu não me engano, lá seja membro. Alguma coisa assim. Presentear. Sei, velho. Rapaziadinha. Não, não vou botar ninguém, não. Tem que enrolar pra dar 10 minutos de vídeo, né. Sabe como é, velho. Pode finalizar bonitinho, então. Vou mostrar meu perfil pra vocês. Se vocês quiserem ver aí como tá o histórico do pai. Ah, olha que coisa linda. Ó, tamo fluindo, rapaziada. Tamo fluindo, velho. Ó, tá fluindo. É o Bangas, é o Bangas. Tá bom, 10 minutos. Tchau. Tchau. Tchau.